Tranquem suas porcas, fechem suas janelas Toque de recolher, toque de recolher, toque de recolher Tá na hora de botar as crianças pra dormir Mandaram avisada na hora, mas hoje eu não vou dormir Fumaça preta, um nebus queima, cheirando problema não tem onde ir Sei bem que andam armados, se eu tiver eu vou preso Inocente de todos os lados, sem colete são pegos O terror espalha, audiência sobe, ninguém quer estar na cidade Em choque na calada, eles estão para dar o bote Polícia e ladrão, sem alofotes, não vai ter substituto Para as famílias de luto, se vão sem ter um tributo Silêncio é o que eu escuto, causando o terror e o medo Te pedem, eu documento, se você bota a mão no bolso Amigo eu só lamento Toque de recolher, toque de recolher Toque de recolher, tá na hora de botar as crianças pra dormir Toque de recolher, toque de recolher Tá na hora de botar as crianças pra dormir Deixa a noite cair, pra de novo tudo começar Eles vêm atirando de moto, cena que a TV não vai mostrar Bate o sino, fecha a igreja, onde vão os meninos? Que Deus esteja, uma bomba no metrô, puxa o pino Veja, vai estar na manchete de domingo, leia Vendo na mira da rota, não quero que você veja a copa Saíram na bota, quando vê nem me nota Tá filmando uma cota, isso não me importa Caíram os caras, calou a justiça Tavam de passagem, não tinham malícia Não tinham passagens, são várias milícias Quem filmou da janela, não quer tá na tela do Cidade Alerta Não quer ser notícia Toque de recolher, toque de recolher, toque de recolher Tá na hora de botar as pias pra dormir Toque de recolher, toque de recolher Toque de recolher, toque de recolher Tá na hora de botar as pias pra dormir Chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico-chico Obrigado.